Olá, viva meus amigos, moedas com valor de volta, e hoje trago-vos aqui uma belíssima moeda, mais uma moeda cumulativa, esta tem um valor facial de 200 escudos, no ano de 1996, é uma moeda que retratam-nos aqui, parte dos descobrimentos feitos pelos portugueses, e esta retrata Portugal e o mar da China, no século XVI, a descoberta da ilha de Formosa, é verdade, e aqui vemos uma das caravelas intervenientes, essa mesma descoberta, nesse grande efeito que os portugueses tiveram no mundo, a belíssima moeda, é uma moeda de cupro-níquel, com um borde serrilhado, e tem um alinhamento também de 180 graus, ela é muito bonita, tem um peso de 21.10 gramas, um diâmetro de 36 milímetros, e uma espessura de 2.8 milímetros, ela aqui no reverso tem inscrita a data de 1582, Taiban, as respectivas caravelas, e no reverso a data de 1996, inscrição dos 200 escudos, e a república portuguesa, equipe escudo, tem as equinas aqui bem visíveis. Moeda muito bonita, sem dúbido. Espero que tenha gostado, caro amigo, não se esqueça de subscrever o canal Moedas com um valor, e seja o primeiro a receber as minhas novidades. Fique bem, até sempre, caro amigo, um bem ágil.